Salve abridores de caixa, tudo beleza? Hoje nós vamos ver se realmente a quantidade tem a ver com qualidade. Falamos então do top de linha da KZ lançado recentemente, modelo ASX. Um fone que tem 10 drivers em cada lado, né? Cada fonezinho dele tem 10 drivers. Mas antes disso, já clica aí embaixo em inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações, tá? Isso é bastante importante aqui para o canal. Nessas últimas semanas eu trouxe os últimos lançamentos da KZ aqui para o canal. O KZ, a SF e o SA8, o último TWS que eles lançaram. Se você ainda não viu o review deles, está linkado aqui em cima. Fato é que todo mundo ainda está pensando e está na dúvida se a KZ conseguiu se reinventar com essa nova linha de fones. E se fazem justo também é o valor cobrado que subiu relativamente bastante, tá? Ainda mais nesse modelo que é o top de linha deles, que cada fone tem 10 armaduras. Então, já imagina, até hoje você vai achar ele em torno de 540, 580 reais aí no AliExpress. E o que não mudou nada foi essa caixinha preta. É simples e igual a dos outros fones mais tops. Abrindo a tampa, já vemos os fones, que na minha opinião são muito bonitos. Um dos mais bonitos da marca. Vem dispostos nessa base de espuma com aquela plaquinha embaixo, coisa fina. Embaixo temos o manual de instruções, certificado de garantia, mais duas borrachinhas no padrão mais novo, que são mais moles e fininhas. E o cabo, que aqui vem no modelo de prata, com conector em L e as pontas em silicone moldado. É basicamente o mesmo unboxing de todos os modelos. Nós temos aqui fones com boa construção, faceplate de metal, com acabamento muito bom. Ele tem uns cortes rebaixados aqui no faceplate, que deixam ele todo diferente. Eles são vendidos em duas cores, essa preta e uma outra prata. O corpo segue o mesmo padrão do ASF, dividido em duas partes e temos um frame interno, onde a mágica acontece. Contei ele em metal, de acabamento bem top também. Os fones tem o mesmo formato e tamanho do sermão mais básico, o ASF, tanto no faceplate, quanto no desenho do corpo. Eles são idênticos. Pelo menos no corpo, eles usaram o mesmo nos dois. Dentro, nós temos 10 armaduras balanceadas em cada fone. Todas elas são armaduras novas, com um sistema de passagem de ar diferente. Temos ainda o frame interno, onde as armaduras foram colocadas de maneira estratégica e estudada, para entregar o melhor som. Nós também temos um crossover eletrônico. Por que eu digo também? Porque a própria marca faz essa brincadeira aí, né? Eles falam que aqueles condutores, os tubinhos, que saem das armaduras e vão até a ponteira, também são uma forma de crossover, de dividir as frequências. Mas nós temos esse crossover eletrônico, que vai dividir as frequências e colocar elas no lugar certo, em cada armadura corretamente. E aqui é um ponto onde a marca enfatizou bastante essa questão desse crossover, tá? Então, vamos ver o que nos espera. Então, aqui nesses fones, nós temos 4 frequências, tá? Divididas entre todas as armaduras. Temos 1 armadura para graves, 1 para médios, 4 para agudos e 4 para médio-agudos. E 3 canais, que são os condutores. E uma coisa interessante é que as únicas armaduras que não foram usadas iguais, tanto no ASF quanto no ASX, são as de agudo, tá? Então, as armaduras que estão ali para o agudo são diferentes da que o ASF tem. A fixação e encaixe dos fones são pontos fortes, muito bons mesmo, isolam muito bem. Ele é um pouco mais pesado que o ASF, o que pode ser um pouco cansativo de escutar por horas a fio. Mas isso é subjetivo, já que cada um vai ter uma experiência diferente com os fones, até em relação ao próprio som. Agora vamos falar um pouquinho do som, tá? Depois de eu testar o ASF, eu fiquei ao mesmo tempo curioso e receoso, porque assim, é o que eu falei no outro vídeo. Para eles conseguirem se superar, você acaba havendo dificuldades, porque já tem um som que é muito bom. E aí depois que eu percebi, eu vi essa diferença da questão do driver, que o ASX tem um driver de agudos que não é o mesmo do ASF, eu falei, bom, então os caras fizeram alguma coisa diferente aí. Testei eles aqui por uma semana, com várias músicas, e testando e testando, e cheguei a uma conclusão, tá? Do que eu acho que é e como é. De fato, nós temos aqui uma nova assinatura de som da marca, assim como eu já falei no vídeo do ASF, poder de fogo de sobra ali nas frequências, e o volume bom, tá? Não é o mais alto, é que é um volume bastante bom. Graves fantásticos, eu falo novamente, a KZ tá fazendo milagres com essas armaduras, tá? Os graves são muito bons, tem uma extensão legal, um impacto bacana, não tem aquela textura de drivers dinâmicos. Mas, perto do que eles entregavam com as armaduras, é quase um driver dinâmico, é muito bom o som mesmo, tá? O que não dá pra notar tanto assim são os subs, tá? Eu acho que é uma deficiência mesmo, uma limitação do tipo de driver, né? Mas os sub graves você não consegue escutar muito bem, você não vem com tanto preenchimento. Os médios são colocados no lugar certo ali, chegam a ser suaves, sabe? Aquela coisa doce, gostosa de escutar. Médio-agudos e agudos, tá? Esse fone aqui você pode esperar, assim, não dizer que são o forte do fone, são essas frequências, tá? Médio-agudos e agudos. Também são bem colocadas no lugar certo, ali um pouquinho pra frente das outras frequências, tá? Então, eles dão muito brilho e detalhamento pro som. Você vai ter aqui um som, como sempre, da marca, um som mais energético e com esse pouquinho de brilho a mais ali, tá? Não incomodou, assim, uma música ou outra, que se você aumentar demais, você pode ser que te incomode um pouquinho, mas é porque eu sou bastante chato. Só que a força desses fones, a presença deles, estão nas frequências mais altas, tá? Não que cubra as outras, não que seja algum ruim, não. Esses fones, pra mim, são os melhores fones que a KZ já fez até hoje. A sensação de espacialidade aqui é fenomenal. Esse crossover realmente faz um trabalho excepcional, diferente também de tudo que eu já tinha escutado. Eu testei o ASF junto com o ASX. A entrega do som é totalmente diferente. Beleza, mas vale a pena pagar mais caro no ASX se o ASF entrega quase a mesma coisa? Meus caros, é o seguinte. Esse crossover que ele tem, que a marca tanto enfatiza, que vai te entregar um sistema de som profissional, de fato faz um negócio mágico, faz uma diferença tremenda dentro do fone, tá? Eu testei o ASF, o ASX lado a lado e eu peguei a mesma música, ouvi várias vezes, fui trocando. E, olha só, o que acontece no ASX? O crossover, ele consegue realmente dividir muito melhor as frequências e colocar na armadura exata ali que ele quer. Por exemplo, eu gosto de ouvir muito acústico. Por quê? Porque, geralmente, um show acústico, você tem muitos instrumentos e na própria gravação, essa divisão de frequências já fica mais clara, assim, mais certa, separada. Então, o que acontece? No ASF, por exemplo, existe uma divisão de frequências natural, que já é o que a própria música te entrega, né? Uma música gravada de maneira, com canais independentes. No ASX, ele consegue separar isso e colocar na frequência, na melhor frequência possível ali, pra te dar um resultado melhor. Por exemplo, tem uma música que eu vou deixar até linkada aqui embaixo, é uma música do Rapa, do acústico deles, que eu gosto de escutar ela, porque ela começa com um instrumento, vai entrando outro, vai entrando outro, e você percebe. No ASF, eu tive essa divisão, eu consegui escutar o som desse instrumento aqui do meu lado direito, porém, sobrava um pouquinho pro esquerdo. Beleza? E aí, a música ia numa crescente. No ASX, o som já era muito mais claro e o instrumento tava aqui, do meu lado esquerdo, com um brilho diferente, um timbre diferente. Então, você consegue ver essas nuances, tá? Então, a divisão, a espacialidade fica muito melhor e a entrega do som é diferenciada, tá? Realmente, cada som sai num lugar ali. Essas armaduras que tem a mais, te entrego. Elas tão ali pra ser usadas mesmo e esse crossover consegue fazer esse controle. Pra mim, que gosto de parar tudo pra escutar música, foi um ganho excepcional. Eu acho que é caro, mas vale o valor que você vai pagar. Eu acho que fones com a mesma qualidade estão muito mais caros hoje no mercado, tá? E eu falo de novo, na minha opinião, é o melhor fone cabeado que a Kaze já lançou, em termos de qualidade sonora. Entre o SX e o SF, a maior diferença é essa qualidade certeira ali na divisão de frequências, tá? O som do SF também é excepcional. Se você não tá com muita grana pra investir no SX, pode comprar o SF, que você vai ter uma entrega de som muito boa também. A maior diferença é essa. Na qualidade do som em si, eu acho que ele tá à frente por pouco, assim. Não é tanto, mas ele tem essa diferença na entrega. Realmente é diferente. São resultados na entrega ali, tá? Então, se você quer comprar qualquer um dos dois, eu te aconselho. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui e... Tchau!